Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento, ainda aqui no estúdio Eleições 2020 da nossa TV Serra. A semana e os dias têm sido de repercussão, de comentários e análises, enfim, a conjuntura política de Farroupilha e o resultado que veio das urnas no domingo, dia 15 de novembro. Eleições 2020 na TV Serra com o patrocínio da OralSim, a rede número um em implantes dentários do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. OralSim, agora pertinho de você, aqui em Farroupilha. Tunin, sempre com você em todos os lugares. Acesse nossa loja tonin.com.br. Arte Química, o seu shopping para a limpeza, tudo para a sua casa e para a sua empresa. Na Rua 13 Outubro 375, no bairro do Parque, você pode fazer o seu pedido dos produtos do que você precisa pelo WhatsApp 996780141. Super Apolo, em breve, em Farroupilha, na Rua Barão do Rio Branco, próximo ao viaduto da RSC 453. Super Apolo, aqui você é de casa. E Orto Bom, nova loja da Orto Bom Farroupilha, no centro da cidade, na Rua Pinheiro Machado, 582, no Centro Comercial Feltrim e Juliato. Não perca, já está rolando o momento especial, a Black Friday da Orto Bom. É a hora de você trocar o seu colchão, comprar o seu colchão novo com descontos que podem chegar até 50%. Então, vai lá, passe lá, verifique ou busque informações pelo WhatsApp 996316796. E o apoio ainda de Dalmobile, Casa Como Você Quer, em Farroupilha, na Rua Coronel Pena de Moraes, 202, no centro da nossa cidade. 992 50 86 22. Eu quero pedir a permissão aos senhores para fazer a remoção da máscara nesse momento, durante o período do vídeo, mas apenas agora, durante o momento do vídeo, porque ainda precisamos nos cuidar muito. A pandemia está bastante forte e nós vamos enfraquecê-la com nossas atitudes, com nosso comportamento preventivo, com o uso da máscara, com a higienização das mãos, água e sabão, ou então com álcool gel e ainda evitando aglomeração de pessoas. Enfim, são medidas que parecem simples, mas se aplicadas vão trazer um resultado bastante especial. Hoje, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, o vice-prefeito eleito de Farroupilha pelo MDB, o Jonas Tomazini, atual vereador, está na fase final, na reta final de conclusão do mandato na vereança aqui em Farroupilha e foi eleito vice-prefeito do município na chapa com Fabiano Feltrin pela coligação Novo Ciclo, Nova Farroupilha. O Jonas Tomazini, que tem uma trajetória bastante recente na política, mas uma trajetória que marca muito pelo jeito de ser, pelo comportamento, pela conduta, pelo profissional humano que tem sido na política. Jonas, eu quero te cumprimentar, seja bem-vindo aos estúdios da nossa TV Serra, aproveitar a oportunidade também mais uma vez de te parabenizar junto com o Fabiano por essa conquista, por ter levado o apoio maciço da população de Farroupilha e agora com uma grande responsabilidade de conduzir os destinos da nossa cidade. É uma grande responsabilidade, mas você, junto com o Fabiano, tem know-how, tem conhecimento, tem preparo para nos conduzir a uma Farroupilha melhor no futuro. Parabéns, Jonas. Jonas, seja bem-vindo. Tudo bem? Vou também pedir licença, então, Leandro, para a gente fazer nesse momento a remoção da máscara. E aí